Adorando ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Hoje é o segunda-feira a todos os nomes da mãe. Ô glória e vamos orar, sendo grato ao Senhor nosso Deus. Bom doze e maravilhoso Deus. Meu Deus, querido, da manhã deste dia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, grato a Ti por esse lindo dia que Deus nos concede, ó só Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, da manhã deste dia, entrega em Tuas mãos a vida de cada pai, cada mãe, cada filho. Em Tuas mãos, meu Deus, entrega, meu Deus, a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Toma, meu Deus, em Tuas mãos nosso prefeito, nosso governador, nosso presidente. Toma em Tuas mãos as nações cuja Tua palavra diz que feliz da nação cujo Deus é o Senhor. Na manhã deste dia, Senhor, vem com a Tua graça adentrando, meu Deus, dentro dos corações e de almas, convertendo-as para o Teu reino, em nome de Jesus. Entrega em Tuas mãos o pai de família que está para se levantar para ir para o Seu trabalho. Cobre Ele com o Teu sangue e ainda na volta, meu Deus, livra Ele dos acidentes, livra Ele dos homens maus, livra Ele dos produtores, meu Deus, em nome de Jesus. Sê, meu Deus, com a mãe de família que vai ficar ali fazendo seus rapazeiros. Sê com cada um da vitória. Toma, meu Deus, em Tuas mãos os jovens, em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, em nome de Jesus e da vida de cada um. Toma, meu Deus, em Tuas mãos os nossos deputados, os nossos senadores, o nosso ministro do TSE, o nosso presidente da República. Meu Deus, toma em Tuas mãos, meu Deus, os políticos que estão aí administrando a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Meu Deus, vai aí sabedoria do alto para saber administrar a nação para ouvir o clamor do povo, que clama por moradia, por emprego, por educação, por saneamento básico, clama por segurança. Ó, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, abençoe a todos com a Tua rica graça. Em nome de Jesus, graça, te dou em tudo. E tudo, Senhor, que aqui foi feito, é 4.1, pátria, glória, louvor e adoração. Receba, Pai, nome de Jesus e um aporte. Ótima semana a todos. Amém? Glória a Deus, amém? Glória a Deus e adoração do Senhor. Mãe, Jorvão, a gente serve Deus, dá para o Ceará.